Pipou, daqui é o vosso boigabro, o Berto é que isso é muita juniors, trouxe mais um vídeo pra vocês, como vocês sabem, vídeo pipocoso pessoal No vídeo de hoje não vai aparecer a minha cara, mas vai aparecer a cara de alguém que eu gosto muito, que é a Gisela E ela tentou me fazer uma prank que eu, que não deu certo Mas é pá, vejam e curtem o vídeo, não esqueçam de subscrever, deixar o vosso like e ativar o sininho de notificações pessoal Por favor, vamos lá crescer, meta 200 inscritos, foi Olá pessoas que acompanham a Gabi O vídeo hoje é um pouco inusitado porque, não Gabi, é a Gisela Bom, o vosso boy tem se achado muito o do King of the Pranks e nós sabemos que as coisas não são bem assim Nunca mais falei com ele por acaso, então nada melhor que uma trollagem, uma brincadeira, sei lá Nos últimos vídeos dele, ele tá muito assanhado Tem que pagar Então eu vou ligar o mic pra ele e ao decorrer do vídeo, vou inventar assim, uma história, sei lá Tô pensando em uma gravidez, ó, uma burla, tá vendo? Então, deixem muito like nesse vídeo, subscrevam no canal, sigam ele nas redes sociais, que é o Insta dele, que eu vou deixar aqui embaixo daqui a pouco E é basicamente isso, ele tem esforçado muito, 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 muito pra criar conteúdos assim, boas fichas E é basicamente isso, acompanha o vídeo Eu vou colocar um casaco que nem é melhor ficar nesse frio, então Eu vou lhe ligar já E vamos ver como é que vai Como é que vai, você tá aqui? Ai, não me lembra, não dá pra mostrar Bom, carreguei o saldo, agora Vamos lhe, ó Prancinha, Gabriel Chama Boa tarde Boa tarde, sim Falo com o Gabriel Sim Gabriel, é o seguinte, temos aqui uma situação em que uma jovem diz que foi burlada por ti E o pai da jovem tá aqui conosco e queremos que tu compareças à Esquadra Sim Burlada, não é nada Sim É então Quem? Só falar com a Fernanda, desculpa só, não? Não Falas com a mãe da Angélica Mãe da Angélica? Tá nem cuidando nenhuma Angélica, desculpa Mas terás que comparecer porque está tudo evidenciado, tem mensagens E a Angélica gastou 50 mil quantas E dizem, não vou te matar, eu já te contar, minha irmã, desculpa Não vou te matar, eu já te contar, minha irmã, desculpa Não vou te matar, não vou te matar, não vou te matar, sim Sim Posa Não vou te matar, sim Oh Não vou te matar, minha irmã, desculpa E aí, Angélica, desculpa E aí, Angélica, desculpa E aí Anói, burlada, 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 quantos? E você me liga com o número 3, número 4 e buscamos É da minha mãe Tá bom, agora fala para as pessoas se inscreverem no teu canal. Porra, me deu muita raiva. Tchau. Não quero mais. É. É. Vai ser você. Espera, minha irmã. Você já te disse. Eu já te disse. Você, eu vou estar apanhando. Mas vai ser num dia que você não vai estar fazendo nada. Eu estou bem relaxando da tua vida. Eu vou estar apanhando. Ah, bom. Tchau, 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 tchau. Me deixe tirar. Tchau. Vai estar só o lugar. Está mais forte da tua mãe. Epa. Porra, eu não gostei. Minha mãe, eu não nem deu pra prolongar esse mambo. Epa, como ele já disse. Se você ficou no canal dele, deixa um like e tal. É, eu não gostei. Ah. Eu não gostei. Eu não gostei. O que é isso?